Muito bem, eu sou o Lucas e no vídeo de hoje tem um desafio muito legal e muito importante. Basicamente, eu tenho esse álbum dourado aqui da Copa do Mundo e ele já tá completo, olha isso. Já tenho todas as figurinhas desse álbum aqui, então eu já consegui completar o meu famoso álbum da Copa. Mas, sobraram algumas figurinhas repetidas, então eu vou sair por aí pela rua pra ajudar estranhos a completarem os álbuns de figurinha deles. Será que vai dar certo? Tomara que sim. Tomara que com essas figurinhas repetidas a gente consiga ajudar muitas pessoas a completar os álbuns porque eu sei que muita gente, muitas crianças sonham em ter um álbum da Copa do Mundo completo. Então o vídeo de hoje é muito legal. E agora é importante você aí de casa deixar muito like no vídeo de hoje porque imagina só se eu encontro você aí na rua com as minhas figurinhas repetidas. Então deixa muito like se você aí quer que eu encontre você aí na rua com as minhas figurinhas repetidas. Deixa muito like e mostra esse vídeo aqui pra todos os seus amigos porque é um vídeo muito legal e que vai dar muito certo no final. Basicamente, pra gente fazer a missão do vídeo de hoje, tem um lugar aqui que rola umas trocas de figurinha, então a gente vai lá se meter no meio de todo mundo e vê quem é que quer figurinha. Imagina só, vou chegar aqui, ó. Quem quer figurinha? Vamos ajudar a completar! Vamos nessa! Valeu! Eu já completei essa seleção aqui. Eu também, eu também. Essa daqui também eu já completei? Aham. Aí, hoje é o seu dia de sorte. Seguinte, como eu já completei o meu álbum da Copa do Mundo aqui, olha, tudo completo. Será que é o dourado? Com todas as seleções e é o álbum dourado. Me sobraram essas figurinhas e eu tô ajudando estranhos no vídeo de hoje e o objetivo é ajudar estranhos a completarem o álbum da Copa do Mundo. Cadê o seu álbum pra eu te ajudar a completar? Eu comprei a figurinha primeiro, eu não tenho o álbum. Ainda não tem o álbum? Tudo bem, mas não tem problema. Vamos ajudar você, assim que você tiver o álbum, você vai ter isso aqui de figurinha pra você colar. Parou! Sério? Sério, tudo seu, pode ir. Valeu, Rony! Aqui, eu tenho mais cinco dessa aqui. João, tem essa aqui? Não, essa não. Essa daqui? Também não. Completou qual seleção já? Deixa eu ver. Não, ainda não tem figurinha. Não tem nenhuma? Não. Por quê? Porque eu tava juntando dinheiro pra comprar o álbum. Só consegui comprar o álbum, por enquanto. Que vergonha! Capa mole, cara? É, ué. Ah, tu não tem vergonha desse álbum, não? Tem que ser assim, ó. Capa mole, não tem nenhuma figurinha. O meu tá completo, pelo menos, né? Mas eu só consegui juntar dinheiro pra comprar o álbum. Você não é nem patriota, não tem uma figurinha assim. Mas eu comprestei o álbum de dois mil e esse álbum. É, o que tá acontecendo aqui? Ele não tem dinheiro pra comprar figurinha. Ele não tem dinheiro pra comprar figurinha. Ele não tem dinheiro pra comprar figurinha. Vocês tão zoando o garoto porque ele não tem dinheiro pra comprar figurinha, gente. Isso tá muito errado, hein? Sai, vai embora daqui, deixa ele em paz. Eu, hein? Em pleno 2022, ano de Copa do Mundo. Elon Musk, conhece? É construindo foguete? É? Que bom, dá um sorriso. Fica feliz, não quero ver você triste. Eu não consigo completar o meu álbum da Copa. Porque não tem dinheiro pra comprar figurinha. Era esse que eles estavam falando? Não, eu não tenho dinheiro pra comprar o álbum, só que agora eu não tenho aqui, ó. Nada. Caramba, não tem uma figurinha. Eu completei o álbum de 2014, ano passado. Foi um sucesso. A situação tá muito boa aqui, hein? Mas eu tenho a solução pra você. Hoje é seu dia de sorte. Você tá no meu vídeo, no meu canal, e o objetivo desse vídeo é ajudar estranhos a completarem o álbum da Copa do Mundo, pessoas que eu não conheço. No caso, eu te conheço, então eu vou mudar o vídeo agora, porque aqueles garotos estavam fazendo muita maldade com você. Não se pode zoar as pessoas, porque elas não têm condições pra comprar figurinha. Ele tá aqui batalhando, consegui o álbum dele, e agora, olha só, todas as minhas figurinhas repetidas são suas. O que é isso? Pode sentar ali, pode começar a colar todas as minhas figurinhas. É tudo meu? Eu ia dar pra várias pessoas, mas agora eu vou te ajudar. O meu objetivo é ajudar o João a completar o álbum de figurinha dele. Vai lá completar, que eu tenho outra coisa. Valeu! Pode ir lá, senta ali, pode completar o álbum. E agora é o seguinte. Como eu não tenho tantas figurinhas repetidas, eu sou uma pessoa que tem muitas. A Gi. Eu vou ligar pra ela, minha irmã Gi, pra ela te ajudar a completar as figurinhas também. Alô, Gi? Tem figurinha repetida da Copa do Mundo, não tem? Boa, tô indo aí buscar, tá? Não, a gente vai ajudar o Joãozinho a completar o álbum dele, porque o pessoal tava fazendo uma maldade com ele aqui no pátio. Tá bom, manda um beijo pra ela aí, João. Oi, Gi, um beijo. Obrigado por ajudar a completar o álbum, hein? Isso, tá bom. Chega. Um beijo só, hein? Não foram dois, não. Isso. Tô indo aí. Valeu. Tchau. Vamos lá, na Gi? Vamos. Quantas figurinhas? Oi, Gi. Oi, irmão. Já separou tuas figurinhas? Já, isso aqui é tudo repetido. Tudo pra você, Joãozinho. Sério? Sério. Vamos começar por lá. Vou te explicar o que tá acontecendo. Olha só. O João tem um álbum de figurinhas dele. E tava todo mundo lá no pátio zoando o João, falando que ele não consegue completar as figurinhas porque não tem dinheiro pra comprar figurinha. Então eu dei todas as minhas figurinhas repetidas pra ele, pra ele colar as figurinhas aqui. Tem mais de 100 figurinhas e é por isso que eu te liguei pra você ver se você tinha a figurinha repetida pra ajudar ele também. Claro. E juntos vamos conseguir completar o seu álbum. Bora, me colar. Vê como era isso aí. Coadora. Tu não tem uma figurinha rara, Giovana, pra ajudar o menino? Ah, repetida eu não tenho, né, irmão? Tem alguma da seleção brasileira? Eu acho que tem. Vamos procurar. Em algum lugar de todos eles. Pelo menos tem várias brilhantes, pelo menos. Tem muitas brilhantes por aí. Cara, fica tranquilo que a gente vai completar o seu álbum. Tem o de Maria aqui, ó. É o de Maria. A gente vai conseguir completar o seu álbum. Talvez, hein, talvez seja difícil conseguir o Neymar, né, Kevin? O Neymar é muito difícil conseguir. O Neymar é impossível, né? O Cristiano Ronaldo. E o Messi também, são figurinhas muito difíceis. Mas, mas, eu vou fazer o possível e o impossível pra eu te ajudar. Tudo bem. É isso aí. Vamos nessa. Vou colar o de Maria aqui, ó. Vai, irmão. O meu álbum não é assim, o meu álbum dourado. Não. Não. Bom, vamos continuar completando aqui e depois a gente volta, gente, pra mostrar como é que ficou o álbum dele. Valeu. Aí, pessoal, conseguimos colar as figurinhas e agora faltam poucas figurinhas pro João conseguir completar o álbum deles e a gente calar a boca daqueles garotos. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Você vai ter um álbum completo. É isso aí. Ih, olha quem tá vindo aí. Eu ouvi errado ou ele ganhou o figurino e não conseguiu completar o álbum ainda? Mô, Lucas, tua ajuda não foi de nada. Nem com tua ajuda ele conseguiu. É sério. Fracassado, fracassado, fracassado. Eu não sou fracassado, não. Eu sou fracassado, não. Mas, por que tu não conseguiu completar, cara? Só você. Só porque vocês completaram o álbum, vocês acham superiores? Claro. Eu completei, então também sou superior aos outros? Claro que não. A ele. Superior a ele, com certeza. Porque ele não completou ainda. É assim que fala. É o único do grupo que não completou. Claro que não. Olha só, vocês estão muito errados em fazer isso. E fica tranquilo, você vai completar o seu álbum. Eu sei que eu vou completar. Faltam poucas figurinhas. Caraca, aqui tu tá mal, hein? Quem mais que vai dar a figurinha pra ele? Caraca, não tinha uma da Tunísia pra te ajudar. Mas calma aí, eu sei o jeito de te ajudar. Vocês dois aí não são bons? Não são os caras? Então tu vai fazer o seguinte, um desafio de bapho. Show. Eu aposto o meu álbum dourado de figurinha completo. 100% completo. Maneiro, né? É. Pelo álbum de vocês completo aí. Tá, eu aposto o meu álbum prata completo, mais as minhas repetidas. Pronto. Eu contra você agora no bapho. É isso aí. Se eu ganhar, vai ficar pra tu o álbum deles completo. E se ele perder, eu vou rir da cara dos dois. Mas eu não vou perder, vamos começar, chega aí. Ele é bafudo, ele vai ganhar. Chega aí. Vai começar o desafio. Quer quantas? Quer jogar com quantas? Com 50 figurinhas? Fala tu. 50 figurinhas aqui, um bolão aqui de 50 figurinhas. Todas as tuas. Cadê minha torcida aí? Vai, Lucas! Cadê teu álbum? Cadê teu álbum? Peço por nós, peço por nós. Passou, passou, passou um avião. Ele ainda tava sendo que o gol que ele é campeão. Vai lá, cara. Vai lá, vai lá, vai bater, vai bater. Bate aí, pode. Tá vendo? Fica rindo dos outros, não sabe nem bater bafo. Ainda fica rindo dos outros. Aí, ó, faltou uma pra você, ó. Vai lá, bonzão. Vai lá, bate aí. Fica rindo dos outros. Agora é a nossa hora de rir de você. Vamos, um contra um. Bora. Par. Ímpar. Oito é par, ganhei. Aqui, ó, uma mãozinha só. Oi! Olha lá, tua vez, tua vez. É pra dar emoção, é pra dar emoção. Bota três, aí tu não tem, né? Par. Nem você! Controla também, se controla. A gente tá ensinando pras pessoas de casa que não se deve rir e zoar dos outros. Não zoa e não rir dos outros. Par. Ímpar. Cinco é ímpar, tu ganhou. Vai lá. Ó, recuperou, hein? Bora, tem quantas aí? Três. Ah! Eita, errou! Errei o quê? Bora, três contra três. Tem dois, só tem duas. Só tem duas? Ih, tá sendo rapelado. Acho que tu vai ganhar um álbum prato, hein? Ai, que beleza! Nossa, hein? Ganhei. Nove, dez, onze. Perdi de novo. Eu pergunto. Os últimos serão os primeiros. Vai, o que importa é que eu virei tudo na primeira. Acho que é agora, hein? Não virou nada. E... Ah, nervoso? Funcionou, hein? Nossa, virou uma. Uma. Ainda estou no jogo. Um contra um. Tá. Ímpar. Ganhei. Sete é ímpar, não é possível. Tu vai acontecer, isso? Três. E ele? Quatro. Ih, se eu virar tudo, acabou. É agora, hein? Espera aí. Nossa, que não sou até mesmo. É terra! O mundo completo, amor! Olha isso! Aí, ó. Dá pra viver, ó. E olha só, a gente ganhou várias figurinhas repetidas. Então agora a gente vai ajudar outras pessoas... Não, pera aí, pera aí, pera aí. A gente vai agora ajudar outras pessoas a completarem o álbum. Pera aí. Tem o meu aqui ainda. E eu aposto o meu. Se eu ganhar, eu pego o de vocês dois. Isso aí. Pega os três. Se a gente ganhar, a gente fica com o seu também. E as minhas figurinhas. Beleza, entre os três. Então, bora. Igual o teu, pelo menos o meu tem figurinha, ué. Bora, ele tem outro completo agora também. O meu é prata, filho. Só por agora, vamos falar. Para disso, os outros. Eu falei que o meu... Ele vai recuperar, tá? Bora. Par. Empa. Quatro é par. Ganhei. Bora. Para vocês, para vocês, para vocês. Fiquei sério. Minha vez. Eu não tive nem chance. Você quis apostar o seu álbum? Isso é que dá. Cara, você não sabe jogar. Olha. Eu não joguei, não pude jogar. Ih, agora eles estão brigando entre eles. Ih. Então quer dizer que agora o João tem um álbum completo. Eu tenho. E eu te dou mais um álbum completo deles. Agora você tem dois álbuns completos. É coleção? É coleção? Tá colecionando, pai? Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu e o João, a gente vai sair por aí pela rua. Para ajudar vocês a completarem o álbum de vocês. Então deixa o like. Se inscreve no canal aqui. Mostra esse vídeo para todo mundo. Porque a gente tem um monte de figuras repetidas. E a gente vai na rua ajudar vocês. Se vocês querem que a gente encontre vocês na rua, é só deixar um like aqui no vídeo. Bora. E ó, não fica rindo do amiguinho. A gente não conseguiu completar o álbum. Fica na moral, fica na tua, pô. Não tem por que ficar zoando as pessoas. Porque uns não têm condições, outros não têm condições, outros têm. Mas isso não quer dizer nada. O que importa é que todo mundo se diverte. Isso aqui é espírito de Copa do Mundo. Fair play. Cadê o fair play? Exatamente. Vamos nessa. E vocês aí? Quem vai ajudar a gente agora? Boa tarde, pessoal. Não, vocês não estão merecendo. Quero que vocês me importam. Vocês não estão merecendo. Ó, o do João eu dou para vocês, ó. Valeu. Toma. Umas figurinhas aí, ó. Valeu. Já é uma coisa. Valeu. Fazendo bem sem olhar quem?